A CIDADE NO BRASIL Você deu tudo de si, fazendo os sonhos meus, tudo de mim te dei Eu te confessei os meus segredos e emoções, de canção em canção Os meus sonhos, meus anseios e o melhor que havia em mim, tudo enfim te dei Sou assim, sou assim, é minha vida, o que é que eu vou fazer? Minha vida, se não é tão linda, não é tão ruim Meu afeto, meu amor fizeram de você uma mulher feliz Mas quando certa vez meu sonho escureceu eu vi que você mentia Meu sorriso, as lágrimas, a chuva e o sol Você quem comandava Eu me enfeite, sei com seu encanto e seu valor Mas você me esqueceu Sou assim, sou assim, é minha vida, o que é que eu vou fazer? Minha vida, se não é tão linda, não é tão ruim Sou assim, sou assim, é minha vida, o que é que eu vou fazer? Minha vida, se não é tão linda, não é tão ruim Magníficos Sei que escolhi minhas algemas, meu destino Você sabe também Na sua presença, seu domínio me seduz Você é meu mundo Até mesmo as horas de pensar e meditar Eu já sacrifiquei Vendo você perto, eu existo, eu sou o rei Eu sou tão feliz Sou assim, sou assim, sou assim, é minha vida, o que é que eu vou fazer? Minha vida, se não é tão linda, não é tão ruim Sou assim, sou assim, é minha vida, o que é que eu vou fazer? Minha vida, se não é tão linda, não é tão ruim Minha vida, se não é tão linda, não é tão linda, não é tão ruim Legenda Adriana Zanotto